Procura ser envolvente, o time do Thiago Nunes, Fagner levantou e a arbitragem tá marcando Pênalti pro Gustavo com o Marcelo Benevenuto, o árbitro autorizou, Fagner partiu, pé direito, ele bateu Olha ele aí, Fagner, lá no cantinho A bola bate na bochecha da rede, é gol do Corinthians, o primeiro